Depois de 27 dias parado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o trem voltou a circular na região metropolitana de Porto Alegre. Um alívio para Luciane, que precisou ir ao médico neste primeiro dia de retomada de operações. É um alívio, né? E felizmente ele vai até Novo Hamburgo, ainda não vai para Porto Alegre, mas o pouco que está funcionando já está bom, já está quebrando um galho. Os ministros Paulo Pimenta e Valdez Góes acompanharam as primeiras operações na Estação Matias Velho, em Canoas. A prioridade do governo do presidente Lula é o restabelecimento dos serviços essenciais. Energia elétrica, ainda temos mais de 100 mil pontos sem luz no estado, a internet, as estradas, os aeroportos e na região metropolitana o trem. Então, para nós hoje é um dia importante, porque é mais um passo que a gente está dando no sentido de recuperar a normalidade total do sistema de transporte da região metropolitana. O que nós vamos fazer? Iniciar as atividades e a cada dia vai se avaliando e ampliando o aumento desse serviço, até voltar 100% à normalidade de serviço prestado. Por enquanto, não haverá cobrança de passagem para o metrô, que vai circular por três estações, atendendo as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Já em Porto Alegre, não há previsão de quando o metrô voltará a circular. Isso porque as estações na capital gaúcha ficaram muito danificadas. Mas, Moisés estava indo de Uber até a casa da namorada, em Novo Hamburgo. Com a retomada do trem, ele vai poder economizar na hora de matar a saudade. Eu estava indo de Uber, eu estava gastando quase 100 contos. E agora que eu voltou, melhorou bastante, né? Até agora está gratuito, agora, por enquanto. Mas, para ir até lá de Uber é uma mão, é muito caro. Mas hoje eu vou matar a saudade. Eu vou até lá no Hamburgo.